Eu segui o meu coração, papai. E o meu coração me dizia pra eu ir com ele. Isso quer dizer que vocês não chegaram à capital da província? Não, papai. O Rodolfo parou o trem a poucos quilômetros aqui de Araruna. E eu segui com ele. E sua mãe seguiu viagem sozinha. Seguiu. Eu não posso acreditar que ela tenha me traído dessa maneira. Não posso. Ela não tinha como impedir, papai. E depois, mesmo que ela quisesse... Eu saltaria daquele trem e iria embora com ele de qualquer jeito. E como foi que ele conseguiu parar aquele maldito trem? Isso eu não sei lhe dizer, meu pai. Eu só sei que ele parou aquele trem e eu fui embora com ele. Eu não posso acreditar que ele tenha cometido uma loucura dessas. Que tenha submetido você a todos esses riscos, senhora moça. Eu não corri risco nenhum, papai. Eu fiz tudo isso porque eu quis. E onde foi que vocês se esconderam? Eu posso saber. Não vai me dizer que o senhor acobertou esses dois lá na sua igreja, Frei? Não, 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 não. Eles não ficaram na minha igreja, senhor, Frei. E onde é que vocês ficaram, então? Na casa dos Fontes. Foi lá que vocês esconderam, não foi? Aquele maldito acobertou vocês. Não, papai. O doutor Fontes e a dona Inês não sabiam de nada. Sim. Até porque eles não aprovariam se soubessem. E onde diabos vocês ficaram? No quilombo, papai. No quilombo? Você está querendo me dizer que aquele infeliz arrastou você para o quilombo? Para o meio daqueles negros? Para aquele lugar, para aquele inferno, onde vocês podiam ter sido mortos? O quilombo, papai. Era o último lugar onde o senhor poderia nos procurar. Vem com a louca. A louca? Se enfiar no quilombo? No meio daqueles negros? Fételos? Os negros daquele quilombo, papai, foram muito gentis conosco. E nos serviram de testemunhas. Testemunhas de quê? Do nosso casamento, papai. Casamento? Que má hora vim parar nesta casa. O senhor sabia disso, Frei? O senhor sabia que esses dois tinham se casado no quilombo? Eu sabia, eu sabia, a verdade, senhor Marão, foi eu que fiz o casamento dos dois. Eu, fui eu que levei até lá. A bênção de Deus. No quilombo? Sim, no quilombo. Foi uma viagem cansativa, penosa. Mas valeu a pena, senhor Marão, valeu a pena. Eu não me lembro de ter feito um casamento tão lindo, tão bonito, como o da sua filha com aquele rapaz. O Rodolfo é meu marido, papai. E eu espero... Eu espero que o senhor o receba de braços abertos aqui nesta casa. Eu quero viver em paz, papai. Tanto com o senhor, quanto com ele. Porque eu amo... O senhor. E amo ele igualmente. Eu não posso acreditar em tamanha traição. Não posso. Ele estava com você. O capitão do mato tinha razão. Ele é o irmão do quilombo. O maldito que veio até aqui Para soltar os meus escravos. Eu, papai. Eu o arrastei até aqui. Para libertar os nossos negros. E para levar a Bá embora comigo. Essa é a verdade, papai. Toda ela. Minha filha, você fez muito bem em contar toda a verdade. Fez bem. Quem sabe agora Ele vai colocar as ideias em ordem. E só espero que esta história Tenha um fim feliz.